Meu boa noite, boa noite maraguapense, boa noite vocês que moram na outra banda, boa noite a vocês que moram no Penedo, boa noite a vocês que moram no São João do Almanari, boa noite a vocês que moram na Cachoeira. Meu cumprimento e meu sentimento de admiração a esse governador do nosso estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Em nome dele, para não cometer injustiça, porque eu considero muito bem-vindo todas as pessoas que aqui estão, todas as lideranças, deputado federal, deputados estaduais, secretários da prefeitura, secretários do governo do estado. Dizer, governador, que eu me lembro muito bem daquele dia que o senhor convocou a nós, prefeitos, lá no Palácio Iracema. E uma atitude de pragmatismo.